Falar de saúde, essa é a hora de você cuidar da sua saúde, a Policlínica Bahia, ela cuida da nossa saúde, da saúde da família. E ela preparou condições imperdíveis pra você, por exemplo, você homem, tem o urologista com o PSA, com o exame, é um exame que é fundamental pra saúde, a saúde da próstata, por apenas R$ 95,00. A consulta já é com o exame, você encontra, menor preço lá, sem dúvida alguma. Tem também cardiologista, já com eletro, tá? Tudo incluso, você vai encontrar por R$ 85,00, tá? Tem também nesse mês de agosto, você vai encontrar ainda, exame de PSA, por apenas R$ 20,00. Tudo isso pra você na Policlínica Bahia, onde ela botou pra atorar, tá? Tá estourando esse mês agora com a saúde, sua na saúde renovada, tá? Não tem mais desculpa pra não cuidar da saúde. Aproveita agora, tá? Você que é o amor da sua família, quanto é que vale a sua saúde? Você que é o herói da sua casa, quanto é que vale a sua saúde, você homem, pra sua casa? Não tem preço não, né? Então procura agora, manda um zap agora pra Policlínica Bahia. 9-8-1-8-4-14-15. Tô falando. 9-8-1-8-4-14-15. Você mulher também, você coloca seu exposto pra fazer exame lá. Procura lá. Policlínica Bahia, há mais de 10 anos, completando sempre, cuidando da nossa família. Tem o telefone 9-8-1-8-4-14-15. Tô falando da Policlínica, que cuida de você. Você que é jovem, você que já é pai, quanto vale sua saúde pra sua família? Procura a Policlínica Bahia, tá bom? Tamo junto! Ó, a rede estadual.